Bem-vindos, meu Spotify, com MC Livinho, NET e Dança. Vai começar então as minhas músicas pra vocês rebolar a raba, mandar um passinho, então vem com o pai. Então, não poderia faltar a minha música sendo a primeira, novidade na área, né? Então, essa música eu fiz com a intenção de trazer algo diferente pra vocês. Foi aí que eu, junto com o DJ e o Matt D, criamos uma match dança pra vocês, Summer Dance Funk. Então, vamos lá. A primeira música, novidade na área. Nego Drama, não poderia faltar nessa minha, no meu top 10, porque é uma música que, ela inspira, é uma música que retrata a vivência da periferia e motiva a gente, né? Ela é uma música temporal, que você sempre vai escutar, vai se motivar e vai sempre estar em busca dos seus sonhos e objetivos. Que é pra todos os quebrados, pra todas as quebradas. Vamos que vamos. Arrepios. J. Black Spiegel, meu parceiro, Suarito. É uma música que, a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito da vibe, da produção. E é um estilo que eu gosto muito. Eu tenho que entender ainda como você é um afrodance, você é um regatom, é uma mistura, sabe? Então, a primeira vez que eu ouvi, pô, eu fiquei apaixonado. Eu quero que vocês ouçam também e sintam mesmo arrepio na pele. Gol Bolinha, Gol Quadrado 2, do meu parceiro MC Pedrinho, que não poderia faltar nessa minha playlist. Uma música que dá uma sensação muito da hora, é a Quarta. Eu não poderia deixar de colocar esse som aqui no meu top 10, porque é uma música que também está no top. E o moleque sempre vai ser top 10, MC Pedrinho, um monstro. Solta essa música, porque essa música tem uma vibe muito louca. Ela te remete a uma lembrança de uma música que é muito estourada também. Mas não mais estourada que essa, aqui é do parceiro. Essa música se chama New Flame. Uma música que não poderia faltar. Essa música é uma música muito boa. A vibe dela, acho muito foda. Tem três artistas e três cantores que eu gosto muito. E dois deles são Usher, Chris Brown e Rick Ross. Essa música, quando eu fui no show do Chris Brown lá fora, em Amsterdã, eu pensei que ele ia cantar e ele não cantou. E disse, vagabundo, deixa comigo. Então eu vou colocar aqui na minha playlist, porque não posso ficar sem ouvir ela. Todo mês eu ouço, ainda mais agora na minha playlist, com as 10 primeiras. Confessions. Música do Usher, também outra referência que eu tenho. Muito foda. Não poderia deixar de faltar na minha playlist. Então, vamo lá. Música de número 6. Essa música é uma música que a tradução dela é muito louca também, porque é um desabafo. Então, você que não sabe, procure a tradução, mas ouça esse som. Que delícia. Nostalgia, né? Infiniti. É uma música também que não poderia faltar, porque é uma música que traz uma vibe muito gostosa. Ritmo africano, angola e essas paradas, família. Essa música eu gosto muito, porque ela tem uma vibe muito gostosa do corozinho dela. Olha que vibe. Na praia, em cima da montanha, no mar, onde for. Infiniti. Nostalgia, é uma música que vai trazer essa ambiência que já fala no nome, né? Mas, pô, são três artistas muito foda no mercado, que eu sou fã também. Raul Alejandro, Chris Brown e Hush. Entendeu? Então, gostaria de mostrar pra vocês aqui, com muito amor e carinho, esse é o som que eu vou falar pra vocês. Quando toca, ninguém fica parado. Follow my lead. Me siga, minha senhora. Me siga, minha dama. É uma música que eu gosto muito. É, que é uma música com 50 Cent e com Robin Thicke, que é uma música que, pô, não poderia faltar aqui na minha playlist, no meu top 10. E que é uma música que eu escuto já tem muitos anos, desde que lançou. 50 Cent é monstro também, Robin Thicke também com a voz. Merda. Foda. Like You, Ciara Bawau. Quem aí tem sua faixa de 28, 30 anos, aí que nem eu, acompanhou essa safra, acompanhou essa ideia, essa época, Black Music, Black Charm, as festinhas, os rolê. E não poderia deixar de faltar uma dessas músicas aqui no meu top 10. Bolsa. Meu povo, bando, população, aí, corre lá no Spotify, vai lá na playlist Match Dança, que vocês vão ouvir as melhores músicas, no meu ponto de vista, e com certeza vai ser o seu também, que vai ter vários conteúdos exclusivos lá também. Então acesse, corre lá, Match Dança, Spotify, com MC Livinho, 50 músicas na Match Dança. Falou. Corre.